Mãe, tira lá aquele tronco. Não. Olha aí, hoje foi dia de acampamento. Vou mostrar para vocês aqui a beleza do paraíso natural de Santo Amaro. Como é o nome do Rio, Mário? Rio Alegre. Olha o pôr do sol lá. Vou mostrar para vocês aqui, levantando aqui as barracas, arrumando as barracas. Para curtir um pouquinho desse paraíso aqui, passar o sábado e o domingo com uma turma boa aqui de viagem. E vamos ver aqui como é que vai ser a noite. Vou gravar um pouquinho da noite para vocês. Uma fogueira, um belo churrasco e as barracas já aqui levantadas aqui. Estou na Letícia ali, primeira dama de Mário. Estou na Glenda aqui, arrumando o seu colchão. Estou na Letícia ali, olha. Estou na Letícia ali, olha. Parece que Deus nasceu e foi aqui. Está que pariu, terminou de se estupear. É uma boa. Oh, Letícia, por que tu não comentou no grupo, hein? Olha só o paraíso aí. Só lembrando para vocês que o paraíso se diverte não só dentro da propriedade, fora também a gente viaja, passeia para conhecer outras belezas também dentro do Maranhão e fora. E aqui nós estamos com os amigos aqui que costumamos viajar junto. Seu Samir Victor ali, tirando foto da esposa, olha. Olha o pôr do sol. Hoje vai ser uma noite ao relento. Quem foi convidado e não veio, perdeu, o que é bom. Mais tarde eu posto para vocês aí. Boto no vídeo como vai ser a nossa noite aqui. Até a próxima. Hoje, o sítio paraíso saiu do terreno da propriedade para vir acampar com os amigos. Olha a beleza aqui de Santo Amaro, Rio Alegre. Olha o pôr do sol lindo. Amiga, eu vou tirar aqui umas fotos que dão de maniquinho. Olha a primeira dama aí, Débora. Olha o pôr do sol lindo. Olha o pôr do sol lindo. Vem pôr do sol lindo. É. . 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 E aí